Mais uma aula de Pró-Maria nesse sexto maravilhoso. Quem tá empolgado com essa sexta-feira? Porque Pró-Maria tá aqui, ó, só na empolgação. Vamos lá? Nossa aula de número 132, não é isso? Vamos encerrar aí a nossa semana, a Pró vai colocar aqui o slide. Mas antes disso, né, vamos às informações. Primeiro, dá aquele like lindo e maravilhoso aqui pra gente, certo? E fazer o quê? Se inscrever no canal da Seduc e deixar aquele comentário lindo e maravilhoso aqui. Coloquem a escola de vocês, que é pra gente poder mandar aquele beijo. E outra coisa, né, compartilhem os vídeos aqui pros coleguinhas de vocês pra que a gente consiga alcançar aí o maior número de pessoas, não é isso? Pra que todos tenham acesso a esse conhecimento, certo? Então vamos lá, Pró já arrumou o cabelo dela aqui, já arrumou os cachos. E vamos pra mais uma aula. Deixa pra eu colocar o slide aqui. Meios de comunicação, não é isso? Bom, vamos continuar aí com a nossa temática da semana, né? Nossa aula de número 132, hoje dia 16 do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria aqui, junto com o terceiro ano, todo mundo aí já organizado com seu caderno, aquela água esperta, o lápis e todo mundo bem atento para as nossas explicações, né? Bom, no dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, não é isso? Bom, a perda da audição está entre as deficiências mais comuns na população brasileira. E estima-se, gente, que a cada mil crianças que nascem entre 3 e 5 já apresentam o quê? Problemas auditivos. O que quer dizer que a cada mil crianças, né? Três, né? De 3 a 5, né? Entre 3 e 5, 3, 4, 5 crianças, né? É uma média aí. Estão o quê? Com problemas o quê? Auditivos, não é isso? Bom, mil crianças. Isso lembra alguma coisa de matemática aí para vocês? Lembram? Olha que lembra, porque a gente já aprendeu aqui essa semana o quê de novidade matemática? Unidade de milhar. E para isso a gente utilizou várias coisas, construímos o nosso ábaco. E aí vocês fizeram de vocês, utilizaram o quê? A própria utilizou canudo, emborrachado, fita adesiva, massinha de macarrão. E vocês fizeram de vocês, fizeram amarradinho, amarradão, fizeram o quê? Fizeram a tabela, né? Esse quadro aí com o valor de lugar, o valor posicional. Então a Pró trouxe ele mais uma vez para lembrar vocês o seguinte, né? Que temos aí, estamos estudando, né? A unidade, a dezena, a centena e o milhar. Não é isso? E que a Pró já falou com vocês, olha a unidade, uma, uma dezena, dez. Uma centena, não é isso? Sim. Mas quantas dezenas, né? Formam uma centena? Dez. Então se eu tenho dez dezenas, eu vou ter o quê? Uma centena. E se eu tenho dez centenas, eu vou ter o quê? Um milhar. Não é isso? Olha só. Mas a gente sabe que não acaba aqui o nosso quadro, né? De valor de lugar. Que os números são maiores, né? E que eu posso ter aí, né? Eu tenho a unidade de milhar, eu também vou ter a dezena de milhar, a centena de milhar. Mas a gente vai aprender isso um pouco depois. Ok? Certinho, certinho. E vamos aqui trabalhar o número mil. Até porque a gente acabou de falar que a cada mil crianças, de três a quatro, nascem com problemas auditivos. Vamos lá? Bom, em mil, eu tenho quantas unidades no numeral mil? Eu não tenho nenhuma unidade. Não é isso? Será que é isso? Não. No meu quadro de valor de lugar, eu vou colocar o numeral zero. Na dezena, eu também coloco o numeral zero. Na centena, o numeral zero. Mas no milhar, eu coloco o quê? O numeral um. E aí, vamos pensar aqui nesse numeral mil, certo? Quantas unidades eu tenho? E aí, eu tenho mil unidades. Mas quantas dezenas eu tenho? Olha só. Eu tenho cem unidades. Quantas centenas eu tenho? Eu tenho dez centenas. E quantos milhares eu tenho? Eu tenho um só milhar. Facinho, agora que a gente já está treinando isso. Já tem um tempinho, não está fácil? Agora ficou fácil demais. Bom, unidade de milhar. O número mil, ele é formado por quatro algarismos. Observe como escrevemos no quadro de valor de lugar. Olha só. Unidade de milhar. E aí, eu tenho uma centena. Eu tenho uma dezena. E eu tenho o quê? A unidade. E a gente tem uma divisão. Primeira classe, não é isso? E segunda classe. Qual é a primeira classe? Centena, dezena e unidade. E a segunda classe é o quê? Que aí eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, eu tenho que aí duas classes. A de unidade, né? E a unidade de milhar. Bom, as três primeiras ordens formam a primeira classe. Olha o que a Prozinha está dizendo aí. Não é isso? Bom, com a unidade de milhar, começamos o quê? A segunda classe. E aí, mas só tem ali, ó, quarta ordem, que a unidade de milhar seria a quarta ordem. Por quê? Porque aqui eu tenho um, dois, três, quatro. A quarta ordem de trás para a frente. Mas esse primeiro grupo aqui é o quê? A primeira classe, que é a unidade. Esse próximo grupo aqui será a segunda classe, porque eu estou fazendo o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E a ordem aqui, né? A regra aqui permanece a mesma. A cada dez, eu acrescento para a próxima casa. Então, se eu tenho dez unidades de milhar, eu vou formar o quê? Uma centena de milhar. E se eu tenho dez centenas de milhar, eu vou formar o quê? Ó, uma centena e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A gente tem o numeral mil, assim como a gente acabou de ver lá na outra tabela, no quadro. Não é isso? Bom, observe a quantia representada pelas cédulas, né? E complete as lacunas usando algarismo, né? Algarismo, desculpa. Bom, aqui, né, a pró traz as informações desse problema. Observe a quantia representada pelas cédulas, né? Cédula de dinheiro, a gente já falou aqui sobre isso. E complete as lacunas, os espaços, usando o quê? Algarismo. Beleza. Mas, tudo que está aí é essencial para a resolução do problema. Mas, né, se eu chegasse aqui e dissesse, olha, vamos botar o nome aqui, Maricota, nessa bonequinha. A Maricota, né, ganhou aí na Mega Sena e ganhou 5 milhões na Mega Sena. Observe a quantia representada pelas cédulas e complete as lacunas usando algarismos. A informação dela ter ganhado 5 milhões na Mega Sena é importante para a resolução do meu problema? Não. Então, quando eu tenho um problema matemático, né, uma situação problema, eu preciso parar e pensar. Quais são as informações que são importantes para a resolução disso aqui? Então, eu tenho que ler. Lembra que é para um dia que uma aula falou, olha, a leitura, né, e a escrita é um compromisso de todas as áreas de conhecimento. Até porque, para a gente solucionar, né, uma situação problema, eu preciso da leitura e eu preciso fazer a interpretação. Então, a primeira orientação é o que? Observar as cédulas. Tá, depois que eu observo, eu preciso fazer o que? A contagem matemática disso aí. Inclusive, tá o que, ó, arrumado em quadrinhos. Isso também lembra um outro conteúdo aqui da gente, não lembra? Que vocês já viram aqui nas nossas aulas de matemática e de ciências, né, da natureza. Bom, essas informações que estão aí são informações importantes, não é isso? Mas quantos outros problemas, inclusive aqueles que a própria DIO, que vocês construíssem, lembram lá na semana passada? Pois é, quantos problemas vocês construíram que tinham informações que não eram importantes, né? Importantes para a resolução do problema, eram importantes para o entendimento da história, mas não para a resolução. Então, quando a gente se depara com o problema, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, desses dados que eu tenho aqui, dessas informações, quais são as importantes, né? E o que é importante para mim aqui agora? Olhar e perceber que essas cédulas que estão aí, elas têm um valor. Que valor é esse? O valor de 100 reais. Então tá, essa é a minha primeira informação, certo? E esse valor aí dos 100 reais vai me dizer o quê? A quantia representada. Então, a quantia representada é de quanto? E para que eu consiga fazer isso, não é isso? Bom, eu preciso o quê? Calcular. E aí a gente vai voltar lá para a multiplicação. Olha só, a gente fazendo uma retomada aqui. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro linhas. Ó, uma, duas, três, quatro linhas. Mas eu tenho quantas colunas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Então, será o quê? Quatro linhas vezes... Ó, quatro linhas vezes o quê? Vezes cinco. E quatro vezes cinco dá quanto? Eu posso contar de cédula em cédula, não é isso? Usando o meu ábaco. Ou eu posso utilizar o quê? A multiplicação. Se eu fosse só contar as minhas cédulas aí, eu teria quantas cédulas? 20 cédulas, não é isso? Bom, 20 cédulas de 100 reais. Quanto que seria? Ou, isso é uma das formas aí de vocês encontrarem o resultado, ou eu simplesmente faria o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, 100 reais, 200 reais, 300 reais, 400 reais, 500 reais. Pronto, eu já sei que em cada linha dessa aí eu tenho 500 reais. Então, 500, não é isso? Dessa linha, mais 500, mais 500, mais 500. E aí, a Proc trouxe duas maneiras de vocês fazerem isso aí. Ou através da multiplicação, ou através da adição, não é isso? Então, vamos lá. Qual a quantia é representada em reais? Ó, 2 mil reais. Ou seja, eu tenho duas unidades de milhar aí. Bom, esse número, ele possui quantas classes? Quantas classes? Olha, duas. Por quê? Porque o milhar já participa aí o quê? Da segunda classe. Bom, esse número, ele possui quantas unidades ao todo? Lembrem que unidade, não é isso? É ao total. Então, se eu tenho duas unidades de milhar, duas unidades de milhar equivale a quantas unidades de fato? A gente viu isso na nossa última aula. Duas mil unidades ao todo. Bom, duas mil unidades. Esse número vai possuir quantas dezenas, gente? E aí, eu faço o quê? Eu tenho que pegar o meu quadro ou o meu ábaco ou o meu amarradinho ou amarradão e exercitar. Duas mil unidades são quantas dezenas, não é isso? Bom, uma dezena são dez unidades. Então, quantas vezes esse dez vai caber aí nesses dois mil? Então, eu posso usar o ábaco ou o meu quadro posicional. E aí, eu vou descobrir. E vão dar quantas? Duzentas dezenas. Então, aí eu tenho o quê? Duzentas dezenas. Bom, e centenas? Quanto que eu vou ter aí de centena? E aí, fica ainda mais fácil. Porque cada nota dessa aqui equivale a uma centena. Até porque cada uma tem o valor de quê? De cem. Então, quantas notas eu tenho aqui? Inclusive, a Pró falou isso aqui no início para vocês. Eu tenho o quê? Vinte notas, ou seja, vinte centenas. Bom, como a gente está aqui tratando de dinheiro, se a gente fosse pensar. Eu tenho aqui dois mil reais. Se eu fosse trocar esses meus dois mil reais por moeda de um real, quantas moedas de um real eu teria? Duas mil moedas, não é isso? Mas se eu fosse pegar esses meus dois mil reais e fosse trocar, por exemplo, em cédulas de dez reais, que seria o quê? Uma dezena. Quantas cédulas eu teria? Duzentas cédulas, não é isso? E aí, a gente fez isso com a cédula de cem reais, que equivale ao quê? A nossa centena. Então, pronto. Eu tenho quantas cédulas aí de cem reais? Eu tenho vinte. Então, eu tenho vinte o quê? Centenas. Bom, e esse número, ele possui quantas unidades de milhar ao todo? Ó, duas unidades de milhar. Falando em dinheiro, ficou muito mais fácil, não ficou? Eu sei que ficou. Todo mundo aqui gosta de quando a gente fala sobre dinheiro, sobre comida, não é isso? Bom, decomposição. A gente já falou aqui, inclusive, sobre decomposição várias vezes. E pensar a decomposição dessa maneira vai permitir que vocês entendam, na verdade, essa separação de unidade, de dezena, de centena e de unidade de milhar. A gente vai ficar, por enquanto, aqui até a unidade de milhar para facilitar aí o entendimento de vocês. E aí, a gente tem esse exemplo, não é isso? 4.876. E a gente tem aqui o U de unidade. Olha só onde ele está aqui. Então, é o quê? O último. O 7 está o quê? No valor da dezena, no valor posicional da dezena. Então, se é dezena, eu acrescento o quê? Um zero aqui, porque uma dezena é o quê? 10. O 10 tem quantos zeros, gente? Um só, não é isso? E aí, a gente pula aqui para o 8, para a centena. Ó, centena. O numeral 100 tem quantos zeros? Um ou dois? Possui dois zeros. Então, eu pego essa minha centena, esse oito que está aí na centena, e acrescento esses dois zeros. Oito, centos. Mil, milhar. O mil, né? A gente vai contar aqui quantas casinhas eu tenho até chegar no mil. Ó, uma, duas, três. O que quer dizer que são, ó, desculpa, três zeros, não é isso? Então, eu vou colocar o quatro seguido de quê? Um, dois, três. Três zeros. Agora fica fácil, vamos fazer esse numeral que está aí embaixo. Sete mil, novecentos e trinta e dois. Sete mil, novecentos e trinta e dois. Como é que será que vai ficar ele arrumadinho aqui? Vamos lá. O dois, que é a unidade, e aí a pró falou, dezena. Eu vou pegar esse número e vou acrescentar o número de zeros, que tem quem? Que tem o dez, porque o dez é o quê? A nossa dezena, o valor da dezena. Ó, trinta. Tá, então eu peguei o três e acrescentei um zero. A minha centena, não é isso? Eu demoro, ó, uma casa, duas casas. Então, são duas casas, o quê aqui? Com zero. Então, eu pego esse nove, centena. O numeral 100 tem dois zeros, não é isso? Então, vamos lá. Quantas, é, quantas unidades eu vou ter aqui, ó? Novecentos. E a unidade de milhar, que é o quê? O sete, eu vou fazer o quê, ó? Sete mil. Então, somando o sete mil com novecentos, com trinta e com dois, qual o numeral que eu tenho? Sete mil novecentos e trinta e dois. Então, a gente pegou este número, né? Que tem aí a unidade de milhar e a gente fez o quê? A decomposição. A gente decompôs como? Em unidade de milhar, em centena, em dezena e em unidade. Bom, vamos aqui agora para outros dois números. Nove mil quinhentos e dezesseis. A gente começa de onde? Da parte de atrás, né? Do final para o início. Então, a gente começa da unidade, né? Até a nossa unidade de milhar. Bom, unidade. Quantas unidades eu tenho nesse primeiro número aí? Olha, seis. E aí, eu vou cair na minha dezena. E aí, na casa, no valor posicional, eu tenho o numeral um. Um, dezena. Tem quantos zeros? Um. Então, é o quê? Dezena, dez, um zero, não é isso? Eu vou acrescentar aqui. Então, vai ser um com um, zero. Olha só. Dez. Então, eu tenho quantas unidades nessa minha dezena? Dez. Centena. O numeral, cinco. E mais o quê? Os dois zeros que aí que representam o meu cem, não é isso? Então, cem tem quantos zeros? Dois. Então, eu vou colocar o cinco. Mas esses dois zeros aí dá centena. E eu tenho quanto aí? Quinhentos. E na unidade de milhar, eu tenho nove, não é isso? Mil tem quantos zeros? Três. Então, é o nove mais os três zeros aí do meu? Mil. Olha só. Nove mil. E o meu próximo número, não é isso? Que é oito mil duzentos e quarenta e nove. Bom, vamos de novo. A unidade, eu não acrescento nada, porque a unidade é o quê? Uma única coisa, não é isso? Então, eu venho aqui, ó. Nove. Mas aí, eu vou partir agora para a dezena, não é isso? Dezena, quatro. Quatro dezenas, né? A dezena tem o quê? Quanto é que vale uma dezena? Dez. Então, eu coloco quatro, né? E esse zero aí do meu dez. Olha. Então, eu tenho quarenta unidades. Então, eu estou decompondo esses meus números. E aí, na minha centena, eu tenho o numeral dois. Bom, centena, cem. O cem tem quantos zeros? Dois zeros. Então, será o quê? Duzentos. E aí, na unidade de milhar, eu tenho o numeral oito. Oito que vai vir seguido aí de três zeros. Por quê? Porque no valor posicional, meu numeral oito está em unidade de milhar. E mil possui quantos zeros? Três. Então, na unidade de milhar, eu tenho o quê? Ó, oito mil. Ficou fácil, gente. Não é possível. Muito fácil de se fazer agora, tá? Bom, nossos últimos dois aqui, para todo mundo ficar expert. A prova já nem vai demorar tanto assim para fazer. Vamos lá. Cinco mil, duzentos e trinta e quatro. Como será que eu vou fazer isso aqui? Sendo bem rápido. Unidade. Ó, fácil. Quatro. Dezena. Eu boto três? Não. Eu vou colocar o trinta. Eu estou decompondo o número. Certo? Decompô é diferente dizer para você, olha, tem três dezenas. Beleza, mas aqui eu estou decompondo. Decompondo em quê? Decompondo em unidade. Na centena aí, eu tenho o numeral dois, não é isso? Pronto. Dois, cem. Dois, zeros. Fica fácil, ó. Duzentos. E na unidade de milhar, eu tenho o numeral cinco. Se é unidade de milhar, são quantos zeros? Olha. Três. É o próximo número. Dois mil oitocentos e oitenta e um. Unidade. Quantas unidades eu tenho aqui, gente? Olha. Uma unidade só. Não é isso? Bom, e dezenas eu tenho quantas? Olha. Oito. Se é dezena, vai vir acompanhado de um zero. Ó. Oitenta. Centena. Olha só, já é diferente. É o mesmo numeral, mas está na o quê? Na casinha de valor posicional diferente. O meu primeiro oito tem o quê? O valor de dezena. O meu segundo oito aqui vai ter o valor de centena. Se é centena, vai ser oitenta? Não. Vai ser oitocentos. E a minha unidade de milhar tem o valor de quanto aqui? Tem o numeral dois, mas essa é quanto? Ó, dois mil, porque é unidade de milhar. Conseguiram compreender até aqui? Espero que sim, tá? A gente vai seguir aqui nos nossos exercícios. Eu, vocês, vocês e a Pró-Maria. Tá? Vamos aqui. Bom, olha só essa pergunta. Olha este problema e a gente vai começar a pensar as coisas que são o quê? Importantes dentro do problema. Lembrando que a gente precisa ler o problema, refletir sobre ele e ver quais são as informações que eu devo utilizar. Porque, às vezes, em um problema matemático, uma situação problema, nem tudo que tá ali eu vou fazer uso. É só informação para que eu consiga compreender o contexto. Mas, não necessariamente eu vou utilizar. Olha o que tem aqui. Uma papelaria em janeiro, né? Tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu duas caixas de mil cadernos, três caixas de cem cadernos, dois pacotes de dez cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Vamos lá. Primeiro, né? A primeira situação aqui para vocês. Uma papelaria em janeiro, tendo em vista o início das aulas. Janeiro é o mês 1. Essa informação é interessante para a gente. A gente vai utilizar a situação de ser o mês 1, dos meses aqui para alguma coisa? Não. O que a gente quer saber aqui é o quê? Quantos cadernos a papelaria comprou. O mês que a papelaria comprou, agora, para a gente, não tem importância. Certo? A não ser que tivesse aí alguma pergunta referente a isso. Mas, a única coisa que a situação problema, que é a resolução, é a quantidade de cadernos. Certo? Então, vamos lá. Duas caixas com mil cadernos, não foi isso? Três caixas com cem cadernos e dois pacotes de dez cadernos. Como será que a gente pode resolver? A Pró trouxe aqui, né? O quadro de valor posicional para vocês. E vamos lá. Unidade. A unidade de milhar, a gente já sabe aqui que é o quê? Duas caixas com mil cadernos, não foi isso? Então, mil cadernos, a gente vai pôr aonde? No milhar. Centena. Olha, três centenas. Por que a Pró, a senhora colocou esse três aqui? Porque ele fala ali que são três caixas com quantos cadernos? Cem. Então, cada caixa com cem é o quê? Uma centena. E dois pacotes com dez. Olha, dois pacotes. Então, quer dizer que foram duas dezenas. Ele menciona aqui a unidade, gente? Não, não menciona. Então, se ele não fala de unidades, eu faço o quê aqui? Eu coloco um zero, não é isso? Então, qual o número? Dois mil trezentos e vinte. Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? E aí, alguma dúvida? Eu acho que não, né, gente? Ficou fácil. Então, a resposta certa é a letra A, duas mil, dois mil, né, trezentos e vinte cadernos. Foi só a Pró, né, mostrar o quadrinho aí com valor posicional, distribuir tudo certinho, não é isso? Lembrar de todas as regrinhas que a Pró já fez aqui com vocês, que a Pró já passou para vocês e está tudo muito fácil. Bom, a biblioteca de uma escola, não é isso? Tem um milhar de livros didáticos, quatro centenas de livros de literatura, duas dezenas de livros de artes e quatro dicionários. Quantos livros há na biblioteca da escola? Olha só a pergunta. Quantos livros há na biblioteca da escola? Essa é a pergunta que você precisa responder. Ele não pergunta quantos são os livros didáticos, ou de literatura, ou de artes, nada. Quantos são os dicionários, quantos são... Não. Ele pergunta o quê? A quantidade de livros. Certo? Pronto. E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu tenho o quê? Um milhar de livros didáticos. Eu vou botar esse um aonde? Ó, unidade de milhar. Quatro centenas de livros de literatura. Vai pra onde? Aqui pra centena. Duas dezenas de livros de artes. Ó, já vim dizendo, ó, bem fácil. Duas dezenas. E o quê? Unidade. Quantas unidades? Ó, quatro dicionários. Se ele não disse milhar, se ele não disse centenas, se ele não disse dezenas, ele disse apenas quatro dicionários. Vai ser o quê? Unidade. Olha só. Qual o meu número? Mil quatrocentos e vinte e quatro. Então, quantos livros há na biblioteca? Mil quatrocentos e vinte e quatro. Olha a resposta certa. Letra D. Fácil. Olha só o que a gente aprendeu aqui. Não é isso? A gente aprendeu a decompor números. A gente, mais uma vez, falou sobre a tabela de valor posicional, sobre unidade de milhar. E aprendemos o quê? A analisar e a fazer a interpretação de um, de uma situação problema. Por quê? Porque às vezes a gente vai se dar conta, né? Vai se deparar aí com situações, problemas, com dados e com informações que não são lá tão importantes assim. Importantes para os cálculos, são importantes para o entendimento da questão, mas que a gente não precisa utilizar. Certo? Então, é importante a gente ler. Não entendeu? Ler outra vez e, ó, começar a pensar e anotar o que é que você precisa para resolver aquela situação problema. E agora, todo mundo aí está experto já, né? Especialista nisso aí. Bom, a prova ficando por aqui. E o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Pratique isolamento social e distanciamento social, se possível for. Para que em breve a gente possa estar bem juntinho, tá? Nas salas de aula, de uma forma normal, de verdade, tá? Se cuidem e aí um beijo enorme de Promaria para vocês, tá? E até a nossa próxima semana aí com mais uma surpresa de conteúdo para vocês, tá? Cheiro!